Não se inscreveu ainda nesse canal? Não se inscreve aí, mano. Tu é bem... Tá ficando duvido? Whis que gelo no copo, louca linda, me manda... JN, manda pra ela! Essas partes minha, mexe com essa posse Rolex, principente, com casola Essa poste minha, tá não me chamando da sólida Eu me fico, 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 fico Fico sujo, fico, 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 fico Vai, JN, vai, 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 vai Só pra espada, invejosos, fico, deixa os menor, rosa Pra que nós tá no puto Vou dentro da neve com cinco bandidas Só pra tacar os orestes O canaço, esquico, gelo de cor Foto pro nível, só pra espada, invejosos Deixa os menor, rosa Já que nós tá no puto Vou dentro da neve com cinco bandidas Só pra tacar os orestes Oi, Matrisa! Estama de vermelho Passa na frente do pão de Toma no cabelo Estama da Franco Na frente do espelho